Secretária de Estado de Igualdade, realiza o encontro de referência, onde discute com a prevenção de violência baseada em género e Timor-Leste. Secretária de Estado de Igualdade, sexta-feira, semana-não, realiza o encontro de referência, com a advocacia na estratégia de prevenção de causa de violência baseada em género e Timor-Leste. Secretária de Estado de Igualdade, Elvina Souza Carvalho, informa, governo o parceiro precisa de unirralo a advocacia da sociedade, onde muda a serenha mentalidade, no nebre prevene caso de violência baseada em género. Governo, moça e atempo-besse, que se unirralo a aproximação da linha ministerial Sira, onde nomeia a serenha membro e a comissão interministerial primeiro, nebre retangona a prova, se conselha o ministro. E é tempo para que Secretária de Estado de Igualdade m sint régula a preparação para a celebração do Bom Vítimo. E aí, E aí, vamos lá no 3 de novembro, o posto administrativo que ele cai, encontro o referal da Tolo Né, se for solução, o problema é que o Né Bé é feito no labaric, é feito no Sira Rassouro, não pode fazer ação imediata para resolver o problema, o obstáculo Sira Né, não pode ser feito no Sira Rassouro, mas o direito é feito no labaric, é feito no Sira Né. E o Fiar Cateca, encontro o referal, mesmo partes importantes, linhas ministerais importantes na BEM, a minha representante de Macmai, e o Fiar Cateca, depois secretário de Estado de Igualdade, se manda documentos, caminutas, os encontros, o de várias linhas ministerais, o de papel e a rede referal do Né. Diretor Plano Nacional no Inclusivo Ministério da Educação, Afonso Soares Atetem. Nafatem apoia, sensibiliza a informação, prevenção, violência baseada de gênero, no matéria de saúde e reprodutiva. Vá estudante, professor e não amam na autoridade local Sira, onde suporta o An Sira e a área de educação. apoia o CIE, coordena o Focoverse, não é responsável para uma mágica, onde apoia, onde identifica, a avalia de Sira Nébémaca, vítima, violência baseada de gênero, não, Sira, ele continua filofale, se não é estudo, e é escola Sira Nébémaca, biciclível. O Ministério da Educação, nós continuamos a socializar a advocacia, não é isso, não é? Não é, não é, não é? Mas, a escola disse, nós temos a advocacia para a escola Sira, professor Sira, e não amam. Permitir a fazer Sira, para ir com a Sira, e ir com a rua, e a idade de jovem, Sira nós temos o direito para ir com a escola, e ir com a escola, e ir com a graduação. Encontro rede de refral, para o outro lugar, o pilar prevenção violência, sobre o feto, no labaric feto, prevenção serviço essencial, para o feto, no labaric feto, não é violência, com apoio legal na justiça. Aliança Nunes, Jerônimo Mano, na RTTL.